Música Mesmo vivendo em palácios do presépio nasceu E desde pequenino serviu como amor O amor de Jesus posso ver lá na cruz Ele tanto me amou que me deu salvação O amor de Jesus posso ver lá na cruz Ele tanto me amou que me deu salvação E no terceiro dia Ele ressuscitou No céu hoje Ele está e logo voltará O amor de Jesus posso ver lá na cruz Ele tanto me amou que me deu salvação O amor de Jesus posso ver lá na cruz Ele tanto me amou que me deu salvação Lá, 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 o amor de Jesus Mesmo vivendo em palácios do presépio nasceu E desde pequenino serviu como amor O amor de Jesus posso ver lá na cruz Ele tanto me amou que me deu salvação O amor de Jesus posso ver lá na cruz Ele tanto me amou que me deu salvação E no terceiro dia Ele ressuscitou No céu hoje Ele está e logo voltará O amor de Jesus posso ver lá na cruz Ele tanto me amou que me deu salvação O amor de Jesus posso ver lá na cruz Ele tanto me amou que me deu salvação O amor de Jesus O amor de Jesus